Bem, diriam os senhores, mas e as provas? E a arma do crime, o teste de balística, o lenço, o lenço que fora dramaticamente exibido pelo Sasamo Tema durante o primeiro julgamento, não são provas definitivas da sua culpa? Não são, senhores, não são provas decisivas. A arma era de fato a arma usada no crime. O lenço fora de fato o lenço manipulado pelas mãos assassinas. Mas atenção, senhores membros do conselho de sentença, nunca, nunca foram manipulados pelo Sasamo Tema. O nosso pobre réu, inchado de vaidade, saindo da sombra do anonimato para a fama hábilmente construída pelo interesse de outras pessoas. Bom, e quem teria interesse nisso, então? Por exemplo, o verdadeiro matador, que pode ter fornecido a arma ao Sasamo Tema, a arma que for encontrada no rio, e o lenço que usara para limpar as suas mãos. Não foi Sasamo Tema quem matou o Marlene Machado com aquela arma, mas sim um matador profissional, que, doravante, após a absolvição de Sasamo Tema, deve ser encontrado pela polícia. O crime de Tangará, o crime da Travessa do Taguato, é um crime de profissionais, um crime político, ou até mesmo um crime de queima de arquivos de uma quadrilha de traficantes de tóxicos. Silêncio! Silêncio no tribunal! Silêncio! Fantasias, muita ficção, histórias policiais, muito mal contadas pelo nosso prezado colega da defesa, risíveis, às vezes, fantasiosas, e outras vezes, mas, afinal, senhores, trata-se de um crime passional, cometido e confessado por um homem, que matou três pessoas, sendo uma delas uma criança que nem chegou a nascer e poderia ter sido seu filho. Senhores membros do Conselho de Sentença, eu penso que os senhores se atenham às provas dos autos e não se deixem envolver por ficções nem fantasias. Eu confio no vosso discernimento. Obrigado. Lutei muito, muito contra Sasamo Tema, aquele homem que ali está, para tentar provar ele que a liberdade é o maior bem que um homem pode desejar. Não consegui. Não consegui evitar que ele se deixasse envolver pelos que o transformaram nessa folclórica figura de herói. Tampouco consegui evitar a sua confissão nem os seus atos dramáticos e exibicionistas. Mas, de qualquer modo, eu quero vê-lo em liberdade, porque tenho a plena convicção de que ele não é o autor desse crime. E para isso eu conto com a inteligência, a sensibilidade, e a perspicácia desse conselho de sentença. Peço para ele o que ele mais merece. Peço para ele a absolvição para que ele possa exercer plenamente o seu direito à liberdade. Bem, eu contei aqui a verdade e sei que posso contar com o apoio desse júri. Obrigado. De verdade, vou nos atar! De verdade, vou nos atar! De verdade, vou nos atar! De verdade! De verdade! De verdade! De verdade, vou nos atar! De verdade! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.